Pois meus olhos não cansam de chorar de Luís Vaz de Camões. Pois meus olhos não cansam de chorar tristezas que não cansam de cansar-me. Pois não abranda o fogo em que abrazar-me pôde quem eu jamais pude abrandar. Não canso o cego amor de me guiar a parte de onde não saiba tornar-me. Nem deixo o mundo todo de escutar-me enquanto minha voz fraca não deixar. E se nos montes, rios ou em vales piedade mora, ou dentro mora amor, em feras, aves, plantas, pedras, águas, ouçam a longa história de meus males e curem sua dor com minha dor. Que grandes mágoas podem curar mágoas? Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato iba arroba ibamendes.com Contato iba arroba ibamendes.com